O segundo e último dia do seminário SOS Rio Joanes foi marcado por palestras técnicas debatendo possíveis soluções para a bacia do Rio Joanes. Fabrício Tourinho, gerente de departamento de controle de qualidade da Embasa, falou sobre possíveis soluções para a bacia do Joanes. A primeira ação que a gente tem que fazer para resolver o problema de qualidade de água no Rio é sanar a fonte. E no Rio Joanes a gente tem duas fontes clássicas, que é o aporte que vem dos tributários, que é um aporte de nutrientes. Então a gente teria que estar eliminando esse aporte ou minimizando esse aporte e as obras que a Embasa vem fazendo nesses municípios da região metropolitana vai contribuir para isso. Teria que trabalhar com o processo de zoneamento também, zoneamento ecológico e econômico, respeitando o zoneamento feito pela APA e a lei de uso e ocupação dos solos para poder reorganizar o processo de ocupação industrial na bacia, para evitar o lançamento de afrãs industriais. Depois disso a gente teria a segunda fonte de eliminação que é o sedimento. Então a gente teria que avançar com estudos no sedimento para ver como é que a gente iria resolver esse problema. A partir daí a gente tem duas opções, a gente deixa o Rio se recuperar sozinho e a gente continua com ações emergenciais para evitar comprometimento de curto prazo de qualidade da água ou a gente faz ações estruturantes do ponto de vista de recomposição da mata ciliar, a aeração da coluna d'água, redução de tempo de residência nas barragens e remoção de sedimentos. Os dois dias de seminário marcaram o início da luta pela preservação dos rios que cortam Lauro de Freitas. O seminário teve intuito de alertar a sociedade sobre a situação da bacia do Joanes e traçar possíveis soluções. É um dia corrido, é um dia de discussão e espero ao final a gente desenvolver a carta, que é a tão sonhada carta, compromisso de todos nós para melhorar a qualidade da água do Joanes e devolver para os pescadores, para os marisqueiros, para a economia em si, esse rio que é um rio que além de banhar diversas cidades, é um rio que alimenta muita gente, é um rio que tem um potencial fantástico e é um rio que mata a sede de quase 6 milhões de pessoas que moram na região metropolitana. Então, nós temos que, de fato, ter uma atenção especial para esse rio, para que não aconteça com o Rio Joanes o que aconteceu com diversos outros rios e com diversas outras represas que acabaram pela invasão predatória, por tudo. Mas, dessa vez, nós estamos atentos, nós vamos levantar essa bandeira e fincar realmente a bandeira no mastro e dizer o Rio Joanes tem solução, sim, e nós vamos buscá-la onde quer que seja. Graças a Deus, a Prefeitura de Laude Freitas, através da Secretaria do Planejamento, sensibilizada com a importância efetiva de salvar o Joanes, que é muito importante para a saúde e para o turismo e o comércio, a economia do município, apoiou o nosso seminário. E você está vendo aí o nível das pessoas que compareceram na abertura na Seminária Legislativa, com mais de 300 pessoas presentes, no segundo dia de trabalhos aqui, no Centro Pan-Americano de Judô, em Laude Freitas. Na carta do Joanes, serão estabelecidos compromissos que devem ser adotados para viabilizar a recuperação e preservação do manancial.